Música Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma gameplay do canal Kevi e Kel Eu sou a Kel e nós estamos aqui com Outlast 2 Esse jogo contém violência intensa, conteúdo sexual, linguagem pesada, por favor divirta-se Muito bom isso sim, muito bom Música Lynn é uma repórter investigativa em busca de respostas para a morte de uma jovem grávida em circunstâncias impossíveis em uma área rural do Arizona Você é Blake, seu marido, assistente e câmera, hum, ó, e já explica o porquê da câmera na mão Grave tudo, nenhum de vocês é um lutador Para atravessar os dolores que aguardam por vocês no deserto, suas únicas opções são correr, esconder-se ou morrer Please, Blake Where are you? I'm scared He's coming He's here! Get away! Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake You should have slept last night Oh, I had to get that hospital footage organized You were calling out some other woman's name What? Que legal, a câmera se mexe sozinha Mas se eu mexer a câmera, ela mexe também Oh, no, no, I mean I was dreaming about Jessica Gray From when we were kids Oh, yeah, I haven't thought about her in ages Hey, we're crossing into Reservation Land now Yo, you said I'm looking for some sort of factory? Yeah We can look, but there's nothing out here It does look pretty empty All the mercury in that woman's blood She had to have spent at least a decade downstream From some pretty heavy industry If you say so, man, you bought the time We should record an intro while we're up here Production value? Sure Can't work by diaphragm with this thing on Oh, yeah, it started with a sissi Sorry about that My panel's a little soft, but we're good That was exciting Get as much of the landscape behind me as you can You got me? Yeah, we're good Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather Have a soup high, have a soup high Okay I'm Lynn Langerman Here for Newstomorrow.net We're flying past the Havasupai Indian Reservation In Central Arizona In search of the origins of murder victims Hey, Lynn I don't think you should say murdered We don't know that Oh, I'll say she strangled herself to death It's what the police report says We might play this before the doctor interviews If this falls on the first 30 We need to get the word murder in there We should probably mention the fetus, too I mean, how I just Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece Tell me when we're good Okay We're good Two weeks ago A young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone On a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest Oh! We lost the engine! Fuck! 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 Whoa! 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 Caralho! 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 Meu grito quando eu vejo uma barata Olha só Toda vez que vocês virem um crucifixo de cabeça pra baixo Lembrem que não é boa coisa Onde nós estamos? No hospital? Oh, meu Deus Não, não estamos no hospital Estamos numa escola Não dá pra pegar nada Ah, a Jéssica, aquela menina que ele falou Então, ou estamos no passado Ou estamos num sonho Ih, olha um homem Parece direto da escola Volta aqui São seis e dez da manhã ainda Será que eu devia estar seguindo ele? Estou com medo dessas portas abrirem na minha cara Eu vou levar um baita sujo Moço, está tudo escuro aí, moço Não me faz entrar aí, não Como eu disse, era um sonho Que maravilha Foram dois sustos à toa Toque repetidamente, hein? Vou ver se eu estou machucado? Não Vou pegar minha câmera Que milagrosamente não foi destruída Com as quedas no avião Para consultar os objetos, pressione tape Por ativo, bateria Acho que eu tenho que descer, né? Que não dá Por aqui Para pular sobre uma abertura Agora pressione espaço Quando se move para frente Isso Aqui Para mover-se em beiradas Antes para a esquerda ou direita Pressione ctrl pra descer Eventos importantes devem ser capturados em vídeo Pressione o botão direito para erguer a câmera A gravação começará automaticamente Indicada por um pisca vermelho sobre rec Quando o aviso rec estiver piscando Significa que você está mirando no ponto certo Durante o evento de gravação Mire no evento até o círculo vermelho seja preenchido Para gravar o momento com sucesso Vamos colocar a câmera Nossa, filmou rápido E a bateria está acabando Hum, dá para rever o vídeo Vamos rever Não aparece a hora do acidente Vamos andando Não tem nada aqui Acho que é o F Que ativa o frio vermelho Oh, f**k me F**k 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 YOU F**k! F**k! That... Did not happen in the crash F**k this F**k! F**k this O que é isso? A cidade... Oh, obrigado. Eu pensei que era um mal de qualquer coisa. Meu Deus, que lugar macabro. Ah, nossa, eu vou bater na porta. Um lugar desse, eu vou bater pra ver se tem alguém. Hello? Eu estou perdendo. E me perdoe. Lá de longe está vindo uma luz. Vamos investigar. Ah, tem que recarregar. Pra recarregar, é o R, tá, gente? Porque fica tudo meio embaçado. Então, vamos lá. Is there anybody there? Please! Fecha essa porta. Não, fecha a porta. Isso. Cruxo, credo. Meu Deus, tem um porto. Minha doce querida, Ellie. Não consigo viver com o que fizemos. Não suporto mais... Não suporto mais a distância... De nossos pequenos. Por isso, vou embora. Espero que você me perdoe e peço perdão a Deus por essa última transgressão. Sei que eles tinham que ser oferecidos, mas estou destruído por dentro. Não posso continuar vivendo. Espero que o fim chegue rápido para que nos encontremos. A menos que Deus decida que devo queimar por esse pecado. Até então, espero que você encontre conforto nos braços do Papa Knoth. Knoth, Knoth. É eternamente seu tom. Meu Deus, que macabro. Peguei bateria, pelo menos. Meu Deus. Credo. Eita. Ai, meu Deus. Sai, sai. Não, liga a câmera. Sai, 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 sai. Fecha. Cruz, credo. Gente, esse jogo dá muito medo. Sério. Eu estou me cagando. Quem? Tem alguém aqui. Mano, tem alguém aqui. Eu ouvi alguém falando no meu ouvido. Não dá para bater. Ai, que susto. Que susto. Ai, meu Deus. Tem alguém ali? Esse homem não é de Deus. Com certeza esse homem não é de Deus. Vamos ver se tem uma janela ali para a gente entrar. Não. Ai, meu Deus do céu. O homem sumiu. Ai, agora não. Câmera. Que isso, caçã? Abre. Fecha, fecha, fecha. Ai, que medo. Meu Deus do céu. Vai ficar gritando aí fora, não vou ver não Susto Vamos ver Meu querido padre, nosso amado Deus continua abençoando-me com visões E eu tenho plena certeza de que o inimigo chega mais perto a cada dia Estava limpando as manchas do chão do quarto de Daniel Quando a música abençoada tocou em mim, dentro de mim Levando-me à visão verdadeira Onde vi uma criatura que parecia o sol Mas tinha anéis de dentes sobre dentes Pendurados haviam membros que achei serem braços Mas que eram caralhos Que subiam como se estivessem prestes a fazer filhos E enquanto Esta monstruosidade descia Ela estuprava a terra Gerando coisas horríveis que nasciam do fogo Bizarro O medo me consumiu com tal intensidade Que eu mal podia respirar ou mover-me Lembrando-me de anos atrás Quando seguei Daniel Com soda cáustica E tentei chorar Mas falei Que péssima mãe Quando acordei Vi que estava molhada com luxúria Desejando sentir um homem dentro de mim Uma sensação que não estava tão distante do medo Tentei confortar-me com seus ensinamentos O terror é a alegria nos movimentos de Deus Mas conforto maior eu sentiria Se o Senhor me penetrasse Orando para que o anticristo Fosse estrangulado em meu ventre A sua mais fiel seguidora Lisa Lisa, você tem problemas Esse aqui provavelmente é o Papa Knoff Gente, mas a Lisinha tem problemas Mentais graves Find Lin Nothing matters but Lin Ai, não aguentei, espirrei Mais uma bateria Precisamos Gente, não dá para enxergar nada Sabe o que é nada? Mano de Deus Caramba, são fotinhos de crianças Cruzes Cruzes Para abrir janelas Pressione O botão de abrir porta Vamos lá Deus do céu Cristo Jesus Meu Deus Meu coração agora Como que fica Senhor Esse jogo aqui não é abençoado de Deus Tá? Esse jogo aqui não é legal Eu vou me benzente de dormir Hum, tá trancado Então fecha A gente tem que sair Pela porta Aqui também é de enfeite Ah não Tem outro aqui Ah não, tem outro aqui Ah, podia estar de dia, né? Não, tá de noite Pressione CTRL para baixar Meu Senhor Jesus Cristo Onde eu estou me metendo? Tem alguém aqui Eu estou ouvindo Tem alguém aqui A bateria está acabando Ai caramba Olha Aquele bagulho lá Tipo apanhador de sonhos Celular O desses bagulhinhos Que desce Me dá um medo Do caramba Isso é um alienígena Creto Vamos ver Lamentação da parteira O bebê está chegando Preparem a foice O bebê está chegando Parteira da noite Mãe do inimigo Com seu ventre manchado A criação de Deus Salva do pecado Aleluia que fique a tempestade Até o amanhecer O inimigo não vai chegar tarde E no portão do templo Ele vai morrer Pisado O bebê está crescendo Sua barriga aumentando O bebê está crescendo Do inferno está chegando Sua lâmina Ezequiel está afiando Ajoelhemos-nos Diante do portão Morando Ezequiel Para de afiar suas lâminas Ezequiel Não tem necessidade Para aqui Tem que gravar Não Gravar nada aqui O que é que é isso? Ai, são corpinhos de crianças Cruzes Não é uma coisa que fizemos disso, não? Ah, pisando nos assinhos Parece que está na hora De recarrega a bateria, né? Não tem mais nenhuma Calma Um cavalinho aqui do nada Claro Ai, meu Deus É uma cabeça de boneco Pressione-se Para se arrastar Mano Tem alguém aqui, mano Gente A pessoa está falando No meu ouvido Tá ficando cada vez mais perto Tem um bagulho ali, ó Acho que é uma foguera Acho que é uma foguera Como que a gente convive Com uma voz dessa No cangote Ai, meu Deus Meu Deus Eu vi um bicho Meu Deus Eu vi um monstro Entra, 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 entra Fecha Jesus Gente, vocês viram? Não dá não, caramba Que medo Vou morrer nessa bosta Tá demorando, vamos ver Tá demorando Ó, mais um curativo Tem um pirrado Vamos abrir outro mesmo Não dá não, caramba Não dá não, caramba Esse lugar aqui ainda não vim não. Eu não sei. Meu Deus, quem está gritando? Você pode mover alguns objetos segurando o botão esquerdo para carregá-los. Eu não sei o que você quer. Você quer que ele? Você quer que ele? Você quer que ele? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Guerras nos campos do meu filho. É em Eres, não sei o que das quantas. Israel. 2. Minha terra foi destruída, mas minha semente foi firmemente plantada contra a Babilônia. E os assírios e contra a Roma... Parece uma bíblia, depois eu leio. Vamos seguindo. Tem uma luz no fim do túnel. Ah, podia ter um aviso, né? Pessoas com coração fraco não devem jogar isso. Jesus! Pessoas com ele, então você vai ter. Deus quer que eu me morro? Ok. Ai, cremo. Acho que tá na hora de recarregar. Não, não vim ver aqui, peraí. Vamos ver tudo. Bosta nenhuma. Então agora vamos lá. Também bosta nenhuma, aqui já tá claro. Um radinho, mas sem pino. Isso tá muito suspeito. E agora parece que eu tenho que ir. Fiquei pra lá. Pressione V para ouvir atrás da porta. Ah, é com a câmera. Com a câmera. Eu vi o Ezequiel, hein? Credo. Tem um aviso pra pegar? Nada. Ah, é com a câmera. Ai, meu Deus. E agora? Tá escuro, né? Ele não vai me ver. Tá escuro, que eu tenho que ir pra lá? Ele tá olhando pra mim. Gente, que tensão. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Por Deus, eu perguntei. Eu não tô falando nada. Ai, eles estão cegos. Vá, não, 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 não. Peraí. Tem um papai, peraí. Por favor, tenha que ser forte. Papai diz que todos os sermões de Deus nos lembram nossos pecados em nossos sonhos. E nós temos que comportar nossos pecados até depois de quando eu tivesse por lei. nós temos que comportar nossos pecados em nossos pecados. Meu Deus, parece que Hitler ia falar. Ai, tá tentado agora. Eu sou. Eu sou. E é tudo que há para nós. Nós estamos em oposição ao anticristo. Meu Deus, parece que Hitler ia falar. Ai, tá tentado agora. Eu acho que aqui agora eu estou segura, vamos lá, não, não, aqui, aqui, vamos assistir o outro vídeo Meu amor, por favor, tente ser forte, o Papa diz que todo sermão que Deus nos lembra Papa diz em todo sermão que Deus nos lembra nossos pecados em nossos sonhos E nós temos que confortar nossos pecados para acertar as contas com Deus Se as visões piorarem e os sonhos estiverem distantes de nossos olhos Quer dizer que as tribulações estão próximas, que será difícil, mas que há um paraíso do outro lado Deus nos ama e nunca manda mais do que possamos dar conta, eternamente seu Felipe Ah, esse daí é o marido daquela maluca lá da carta, dessa daqui, ó Dá, qual o nome dela? É, da Lisa Só o Felipe e o marido da Lisa Ah, aqui tá vendo Gente, essa música é muito macabra, meu Deus Tá, vou trocar bateria, só tem essa Tem que economizar porque só tem essa Tá, vou primeiro lá dentro Não dá pra entrar Não dá pra entrar Vamos ver se tem alguma coisa pra gravar aqui Não Evangelho de Sullivan Knotch, capítulo 11 A violação de luceta Gente, não é um L, é um B Do inferno Eita, eu não vou ler isso daqui não Ó, tá aqui gravadinho Se vocês quiserem, vocês dão pause no vídeo e lê Eu não vou ler isso agora não Ah, é mais coisa de descer, meu Deus do céu Isso aqui tá parecendo as castelas de Hogwarts Se não fosse tantas cruzes Se não tivesse tantos crucifixos Porque crucifixo é coisa de trouxe Dê-me tudo que possui, dê-me sua vida, dê-me sua vida Ah, esse homem tá aqui falando Ah, isso é a chave de algum lugar É muito ruim Eu não quero ver Essasidade de tira Para ter boa Ah, ela é quem não seantada Fiquei seu cheiro Sai aqui Você já pode ver A mulher desejar Você já pode ver A mulher não está Você já pode ver Eu só cinco minutos Mas garota É işte Boa de Babilô, Boa de Satan, Mãe de Harlots e Horóis da Terra! Gente, estou indo para a aula de poções, tá? Peguei uma chave, agora eu tenho que saber aonde que eu coloco essa chave. Tem uma outra porta, que está trancada. A chave também não é daqui. Bom, galera, nós vamos deixar para o próximo capítulo descobrir da onde essa chave. Um beijo e fui! Você vai querer ser uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntos somos invencíveis.